Música Salve, salve galera, essa é mais uma edição do Almanax Coleções Galera, eu sou o Ricardo Ribeiro E galera, voltamos aqui, tá? Um quadro que eu sempre gostei de trazer pra vocês aqui Quero pedir novamente desculpas, galera Porque final de semana aí, passamos um final de semana sem review de quadrinhos, galera Mas infelizmente seu amigo aqui não passou bem, não tava legal Eu acabei e ficamos, né? Não tava legal pra gente fazer o review Tava com o material, mas acabou que não tava legal Apoie, me tratar, voltar, né? Tá bem, pra gente fazer esses vídeos ficarem legais Tem que tá legal, tem que tá bem Pra gente mostrar tudo o que tem, né? De melhor pra ser mostrado aqui no canal, tá? Parece que não saiu um vídeo de qualidade Não saiu um troço mais ou menos, né? Então, foi até, vamos dizer, entre aspas Bom, acho que agora eu consegui juntar Trazer um material aqui Eu tava aqui há muito tempo E a minha facilidade eu consegui pra mostrar pra vocês, tá? Sem mais delongas, galera Eu quero trazer boas-vindas aos novos inscritos no canal, tá? Quero pedir encaracidamente Que é aquele que ainda não se inscreveu Vamos se inscrever no Lomanax e coleções, galera Beleza? Galera, o seguinte Eu tive... Cara, eu tô contente Tô feliz, tá? São duas aquisições que eu fiz, né? Em dois lugares diferentes, tá? Um foi no seu Papelaria Estudantes, tá? Que eu vou mostrar pra vocês aqui E o outro foi na... De volta mesmo Tô fazendo um vídeo sobre eles aqui E esse pra mim é até um pouco inusitado Eu consegui quadrinhos na Cresci e Perdi, galera, tá? Na Cresci e Perdi E eu consegui de uma forma, tá? É muito bom Acho que eu já comentei com vocês aqui no canal De conseguir lotes fechados, cara Eu já consegui isso em Cebo, né? Não é sempre, né? Consegui um agora recente de Epic Marvel, né? No Cebo do Rio de Janeiro E agora eu consegui um lotezinho fechado aqui, galera De... Ó, primeiro Vamos parar de enrolo, né? É... Cara, eu tava criando essa série aqui há muito tempo, cara Há muito tempo Vampira, tá? Essa série aqui é da Panini Veio pra gente pela Panini Acho que foi em 2006, se não tô enganado Tá? O ano foi em 2006, ó Vou dar pra vocês aqui Essa é a Soro da Vampira, galera Eu tava criando muito isso aqui E pra minha felicidade Eu consegui, ó É uma... É uma... É uma série em especial de quatro edições Ó, consegui a um de quatro A dois de quatro E novinhos, galera Novinhos, tá? Dois de quatro Capas belíssimas, né? Vampira tá no Vibe, né? Tá no auge agora Por causa da série da X-Men 97, ó Ela tá linda Linda Tá? Um de quatro Dois de quatro A três de quatro A três de quatro Participação dos Solares Capas sensacionais Fiquei assim E a quatro de quatro Participação da Lady Letal Aqui no finalzinho, ó Tá? Na última edição Linda Show de bola, tá? Fiquei muito feliz Muito, muito, muito Eu tava querendo muito tempo aqui Né? E... Pra completar mais Eu achei isso aqui, ó Essa continuação aqui De Dinastia Lembra de Dinastia M Tá? Na... Continuação Tive um taim, né? Já no finalzinho Já como dizimação M Ó, gente Desmanchando A série, né? O herdeiro Eu sempre ouvi falar Desse taim Eu tenho a Dinastia M Né? A série Mas eu sempre ouvi falando Desse taim Desse especial aqui O pós, né? Saga E... Só que eu não pensei Não me interessei Eu achei lá completo Que eu falei Cara, eu vou levar Aí, ó Dinastia M O herdeiro Parte 1 de 3 Parte 2 de 3 Está 2 de 3, ó Completinho E 3 de 3 Essa capa aqui Pra mim Foi o melhor de todas, né? O Pietro colocando O... O el do magneto Na cabeça 3 de 3 Isso aqui Eu não me engano Eu acho que é de 2005 Deixa eu ver aqui O ano de publicação 2007, galera Ó Janeiro de 2007 Deixa eu dar pra... Um foco aqui Achei completinho Impressivos, galera Nem cheguei Nem cheguei a fazer Encogitar e tentar Enrica Ou... Né? Não cheguei Que as vezes tem coisa que foge Na lembrança da gente Mas eu consegui Tá aqui quietinho Tá na coleção Beleza? E esse aqui E esse aqui eu peguei Na papelaria Estudante Ó Peguei Flash Peguei, perdão Novos Titães Número 121 Detonador Personagens Incriados, né? Mais pra questão De... Né? De... Vamos dizer Popular Encher linguiça, né? Foi alguns personagens Incriados na época De... De... De 0 horas, né? Tava aproximando a saga 0 horas Então... Esse pra mim Foi um personagem Da DC da época Pra... Pra encher linguiça, né? O detonador Ó Só hoje O detonador É... 121 Novos Titães Já tô querendo fechar Essa coleção Dos Novos Titães, tá? Da época de abril Super Aventuras Marvel Número 169 Saudados Urbanos Agora só faltam 8 edições pra mim Completar Super Aventuras Marvel, tá? Capitão América Número 212 Novas armas Só acho que Da última De últimas edições De Capitão América Acho que Daqui É... Fechou Acho que 214 edições Ela só veio Só com uma Um errozinho De gráfico Nela aqui Infelizmente Ó Aqui Não imprimi Ficou estranho, né? Ó Ó Algumas folhas Aí eu com tamanho Menor Tá É... Batman Vigilante de Gotha Número 28 Viver e morrer Em Gotham City Hã? Justiceiro Gays Erasmus Número 50 Justiceiro O Homem da Máfia Eu acho que Se não me engano A minha eu tinha vendido E X-Men Número 73 Fabuloso X-Men Número 73 Execução Subária Beleza? E galera Esse é o vídeo de hoje Né? Mostrando aí Dividindo vocês Minha alegria Tá? De conseguir Essas séries aí Tá? Algumas edições Alguns formatinhos Para eles completarem a coleção Tá? Quero pedir que ative Seu sininho Notificações Não perca nenhum vídeo Do Amanai Coleções Acompanhe galera Amanai Coleções Facebook Instagram E quem gostar Galera Dê seu like Dê seu joinha Eu gostei muito Tá? Eu vou encerrando por aqui Um imenso abraço a todos E até mais Tchau Tchau